Os super-heróis podem entrar sorretariamente em qualquer lugar. Até no cinema, certo? Espero que não se importe. Obrigado. Onde tá meu ingresso? Cadê minha pepoca? Tava bem aqui na minha mão. Não tão rápido. Super-heróis não são permitidos em nossos cinemas. O quê? Isso não é justo. Eu vou entrar de qualquer maneira. Com tal velocidade, nenhum guarda pode parar o Flash. Ei, pra onde ele foi? Palhaço. Cadê seu circo? Sem o ingresso, por favor. Ótimo, pode entrar. Aqui está meu ingresso. E daí, você não consegue ler, não? Super-heróis não são permitidos. Se for impossível entrar abertamente, o médico tem apenas uma saída. Ou, de preferência, um portal. Ah, esqueci a pipoca. Sem problemas. Bom, agora está perfeito. Aqui está meu ingresso. Super-heróis não são permitidos. Tá falando sério, garoto? Sim. Bom, você não deveria. Ah, não! Minha calça! Meninas, sigam-me. Melhor não cruzar com o Logan. Você não pode impedi-lo quando ele está com raiva. O Homem Invisível não deve ter medo de guardas rígidos. Afinal, quem pode entrar no cinema mais facilmente do que ele? Uh! Você é um super-herói. Você não pode entrar. Sabia! Ei, cadê você? Ah, esses super-heróis. Assistir a um dos seus filmes favoritos é uma boa diversão de final de semana. Mesmo para os super-agentes. Desculpe, Natasha, mas eu não posso deixar você entrar. O quê? Eu vou entrar. Tchau, tchau! Natasha, espere! Socorro! Oba, finalmente cheguei no cinema. Boa tarde! Super-heróis não são permitidos aqui. Hum, parece que algo deu errado. Entendi. Bom, o caminho está livre. Você deveria apenas ter me deixado entrar. Ha, ha, ha! Me ajuda! Ah! 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 Espero que o guarda não suspeite de nada. Ei, rapaz! Aqui está meu ingresso. O quê? Esse é o logotipo do Superman. Ele me parece familiar. Sim! É o Batman! Super-heróis não são permitidos aqui. Você não pode me impedir, Clark. Gosta desse bilhete? Bom, parece que o Superman perdeu essa batalha. Ah, não me bata! Calma! Não é por isso que eu vim aqui. Pare! Ah, sim! Meu ingresso! Aqui está! Os super-heróis não podem entrar. Bom, eu não queria isso, mas não tenho outra escolha. Pra Sub-Zero, congelar o guarda e entrar no cinema é muito fácil. Mas... Quem vai descongelá-lo agora? Pobre Alex! Tô tão animada! Você vem? Não seja tímida. Não tenho certeza. Ah! Não era a minha intenção. Eles só adicionaram água. Ah, uau! Ela é uma sereia! Bom, nem todos os super-heróis podem enganar os guardas pra um filme. Pode entrar. Aproveite seu filme. Ei! Não tão rápido, Senhor Fantástico. Mas eu tenho um ingresso. Seu ingresso não vai te ajudar. Hum, mas meus super-poderes vão. Só um pouquinho. O que tá acontecendo com ele? O quê? Quem tá aqui? Senhor guarda não teve uma única chance. Afinal, esse é um Senhor Fantástico. Pare! Não deixamos super-heróis entrarem. Ha! Você vai me deixar entrar, garoto. Ok, vou deixar você entrar. Assim é melhor. Me desculpe, mas esse sonho não está destinado a se tornar realidade. Ah, o que aconteceu comigo? Certo. Aproveite seu filme. Próximo. Não permitimos super-heróis aqui. Ei, é melhor você não comer isso. Ivy, tem uma ideia. Dê uma olhada natural. As plantas são permitidas aqui. Aqui tá meu ingresso. Uhum. Certo. Tudo bem. Entre. Funcionou. E esse aqui é o seu assento, Pamela. Obrigada, Matilda. Você é uma verdadeira amiga. Estou aqui e vim ver o filme. Ótimo, mas não vou deixar você entrar. Isso é discriminação contra super-heróis. Eles são tão frágeis. Como os super-heróis não são permitidos aqui, eles precisam permitir que a pessoa mais poderosa da cidade entre. Sr. Wayne, isso é tão inesperado. É uma grande honra a sua presença no nosso cinema. Por favor, entre. Você tem algo preto no rosto, ao redor dos seus olhos. Espere. Isso não pode ser. Que som é esse? Aquaman? Boa noite. Aqui tá meu ingresso. Ah não. É Ruby. Aqui tá meu ingresso. Você não viu a placa? Sem super-heróis no cinema. Mas eu comprei o meu ingresso. Ah, tá bom. Pega isso aqui. Ei, seu peixe crescido demais. Quem vai limpar depois de você? Golfinhos? Pegue esse esfregão e limpe o chão. Sim, não estamos em Atlântida. Olá, Diana. Isso é pra você. Os super-heróis também vão ao cinema. Pare. Os super-heróis não podem entrar. Como assim? O que a gente fez agora? Afaste-se, querido. Eu cuido disso. Isso que é maravilha. Por quê? Nunca discuta com a Mulher Maravilha. Não consigo acreditar. É o próprio Thor. Aqui está meu ingresso, garoto. Desculpe, mas eu não posso deixar você entrar. Por favor, me deixe entrar. Eu sou um grande fã seu, mas eu não posso te ajudar. Acho que eu tenho uma ideia. Ei, menino. Você quer segurar meu martelo? Uau! Parece que Thor está disposto a qualquer coisa por um bom filme. Oh, comerciais. Legal. Mas é claro, ele não vai deixar seu martelo de jeito nenhum. Sem ingresso? Excelente. Aprecio o filme. É uma boa se os super-heróis pudessem fingir ser uma pessoa comum. Que cara suspeito. Ha, mas está tudo bem. Você pode entrar. Ha, essa foi fácil. Eu estava tão preocupado. Não há segurança aqui. Posso relaxar e assistir um filme. Hum, não tenho mais pipoca. Mas eu tenho um pouco de milho extra aqui no bolso. Nossa, parece que o Superman não tem só super-poderes, mas também tem um super-apetite. Quem é o último? Ela é... Não. Eu não. Então eu sou o primeiro. Boa tarde. Espere. Me mostra seu ingresso primeiro. Mas como você gostou desse ingresso, hein? Um homem engraçado. Qual super-herói você mais gostou? Se você pudesse ser um super-herói, qual seria? Nos conta aqui embaixo nos comentários. Você gostou do nosso vídeo? Então curta, se inscreva no nosso canal e não se esquece de clicar no sininho. Até o próximo vídeo.